Para as suas férias, para os seus negócios, para os seus passeios, Empresa Martins, agência de viagens, aos três globos, em Castelo Branco. Arroz doce, tigelada e outros produtos regionais fizeram as delícias dos visitantes que não deixaram de provar o melhor da gastronomia, das freguesias de retacho e cebolais de cima. As gentes e as coletividades uniram-se mais uma vez para a terceira edição da Feira das Maravilhas da Doçaria. Uma iniciativa que serve para potencializar os produtos locais destas duas terras, separadas apenas por uma rua. Nós aqui com esta feira conseguimos mostrar o melhor que nós cá temos, até conseguimos dar um pequeno implemento à economia regional e local. As associações conseguem ter um impulso financeiramente para durar alguns problemas que tenham para as atividades. Acho que isto não pode acabar. Aliás, esta esfera nem aqui nem em todo o que eu sei. Acho que isto é para continuar. Sr. Luís, vais continuar. Agora mais uma candidatura. E, portanto, a responsabilidade pode ser maior do teu lado. Sim, Sr. Candidato, ao contrário do meu colega de João Sobreira, aliás, mantivemos ao longo deste mandato, o meu primeiro, o último, um excelente relacionamento, não só na feira, mas em tudo. Houve uma grande entreajuda entre as duas freguesias. E a feira, acho que, independentemente de quem for o vencedor das eleições, deve continuar a organizar a feira. Porque, como disse o João Sobreira muito bem, isto é uma mais-valia. Portanto, tem sido mais-valia para as duas freguesias, será uma mais-valia, continuar a ser mais-valia, para a nova freguesia. Luís Correia, a representar a Câmara de Castelo Branco, reforçou ainda a importância do Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar para a promoção e o desenvolvimento deste setor. Esta feira representa já essa união há três anos, porque, muito bem, os presidentes se juntem, e cumprimento os dois aqui e as suas equipas, souberam, há três anos, unir esforços e constituir esta feira. Evidentemente que nós, Câmara Municipal, também apoiámos esta feira de doçaria, porque este é um dos objetivos que nós pretendemos, é promover aquilo que nós sabemos muito bem fazer nas nossas terras, é apoiar os nossos produtos locais. Em Castelo Branco, na Zona Industrial, criámos aquilo que é um centro de apoio tecnológico aos produtos agroalimentares. E é aqui que pretendemos apoiar os produtores das nossas terras, os produtores dos nossos produtos locais, a desenvolver, a inovar e a criarem e a poderem comercializar também esses seus produtos. É esta a nova realidade e é este o futuro que temos pelo frente. Os melhores produtos das freguesias de cebolais de cima e retacho vão voltar a estar em destaque já no próximo ano.